Olá, boa noite, quinta-feira, dia 5 de setembro de 2019 e está no ar o Jornal Câmara Notícia. Quero agradecer desde já a sua companhia e a audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereadores aprovam por unanimidade dos presentes em votação final o projeto que cria 500 cargos públicos de agente de educação infantil que serão preenchidos por concurso. O programa Empreenda Rápido do Governo Estadual em parceria com o SEBRAE é lançado em Campinas para facilitar a vida do micro e do pequeno empreendedor. Moção do vereador Filipe Marquesi apoia a concessionária AB Colinas, administradora da rodovia Santos Dumont, que desobstrua o campo de visão dos usuários do ponto de ônibus na passarela de pedestres. E no esporte, Guarani apresenta dois atletas para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. A TV Câmara Campinas está com o número de WhatsApp. Mais uma ferramenta para você mandar sugestões, comentários, críticas construtivas, elogios. Anote o número que está aí na sua tela. 978293776. Vou repetir. 978293776. Mande mensagem que nós estamos esperando. Ontem foi dia da reunião ordinária de número 50. Os vereadores discutiram e votaram seis projetos. Confira agora o resultado completo da pauta. Aprovado substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Ailton da Farmácia, que proíbe a nomeação para cargos públicos de pessoas condenadas em última instância pelos crimes previstos na Lei Maria da Penha. Aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Zé Carlos, que concede a medalha Exemplo Digno, General Nelson Santini Júnior, a Piero Noronho Dias, que é policial militar e está lotado no 4º Batalhão da Polícia Rodoviária, sediado em Jundiaí. Também foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata da criação de 500 cargos públicos de agente de educação infantil e determina que eles serão utilizados para os próximos concursos que a prefeitura pretende realizar. Em primeira discussão foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que institui o passe livre em dias de eleições ou plebiscitos no município de Campinas. A matéria deve passar ainda por um segundo turno de votação. Aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Nelson Ossery, que concede o diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida a Daniele Bôscolo. Desde 2001, a homenageada se dedica à dança do ventre, estudando, trabalhando e se aprimorando. E por fim foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Campos Filho, que denomina como Rua Irmã Laurete Vachon a Rua 87 do loteamento Alfaville Campinas. Você que quiser rever ou assistir a reunião ordinária na íntegra, ela está disponível no Facebook da TV Câmara Campinas. Os vereadores aprovaram ontem à noite, em segunda discussão, o projeto de lei complementar do Executivo, que cria 500 cargos de agentes de educação infantil aqui na cidade. Por unanimidade, os vereadores aprovaram, em segunda discussão, na reunião ordinária desta quarta-feira, o projeto de lei complementar nº 45 de 2019, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a contratação de 500 cargos públicos de agentes de educação infantil. Líder do governo na Câmara, o vereador Luiz Rossini diz que a proposta vai reorganizar a estrutura do atendimento na educação em Campinas. Hoje, nós temos mais de mil trabalhadores da educação infantil que ocupam um cargo de monitor. E esse cargo de monitor foi extinto numa reforma administrativa feita em 2007. Então, são cargos em extinção. O que acontece é que os ocupantes desses cargos de monitor entraram na prefeitura na década de 80. Então, já estão, grande parte deles, em fase de aposentadoria. Já estão se aposentando. Como não é mais possível contratar monitores, segundo as diretrizes da administração, o parlamentar explica que o governo precisava criar os cargos para atender a demanda da cidade. Para que isso seja possível, é necessário criar esses cargos que vão ser preenchidos por concurso público. Então, após a aprovação da lei, a prefeitura, obviamente, deve organizar, realizar um concurso público para classificar. E à medida que forem surgindo, já existem algumas vagas que, assim que fizer o concurso, vão ser preenchidas imediatamente. Mas, se não, os outros, na medida que forem vagando os cargos de antigos monitores, vão estar sendo chamados os novos agentes de educação infantil. Aprovado na Câmara, o projeto agora aguarda a sanção do prefeito. Além de repor os cargos de monitores que ficarão vagos com o tempo, os 500 novos profissionais, quando contratados, também vão atender as novas unidades de educação infantil que estão sendo ou serão abertas na cidade ainda neste ano, de acordo com o vereador Luiz Rossini. A educação infantil em Campinas hoje atende mais de 30 mil pessoas. Existe um déficit ainda da ordem de 6 mil. Desde que o governo foi criado, em 2013, foram criadas 8.500 vagas de creche para a educação infantil. Então, você ter esse estoque de cargos vai permitir à prefeitura suprir os recursos das escolas que estão precisando, das creches, e, obviamente, permitir a ampliação das unidades no futuro para atender a mãe trabalhadora que precisa deixar seu filho com segurança. A Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário aqui da Câmara aprovou o projeto de lei complementar que fala sobre a fixação de placa ou cartaz no transporte público com mensagem alusiva ao crime de importunação sexual. A reunião aconteceu no plenarinho da Câmara e contou com a participação dos vereadores Pastor Elias, Jorge da Farmácia, Permínio Monteiro e Carmo Luiz, que também é presidente da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário. Na ocasião, os parlamentares aprovaram o parecer favorável ao substitutivo total do projeto de lei complementar 48 de 2018. Nós apresentamos esse projeto e depois fizemos um substitutivo com o vereador Permínio Monteiro, vereador, hoje deputado estadual, Rafa Zimbaldi. O projeto é extremamente simples, mas bastante, uma vez em vigência, ele será bastante eficaz. Ele traz no seu bojo a preocupação justamente com as mulheres que, porventura, forem importunadas nos ônibus, nos sistemas de transporte da nossa cidade, para que ela faça uma denúncia. A ideia é fixar placa ou cartaz no sistema de transporte público, com mensagem alusiva ao crime de importunação sexual. O material terá informações sobre a criminalização do ato, como também incentivará a denúncia, com os dizeres Importunação sexual é crime. Praticar ato libidinoso contra alguém da cadeia, com pena de 1 a 5 anos. Denuncie pelo 190. Eu acompanho, relator, como eu voto favorável a esse projeto. Essa divulgação a nível de transporte público, em outros lugares também, será muito importante para estar conscientizando os homens que não têm esse conhecimento, mas que passam a ter e saber que esta situação é crime e que será apenado. Na mesma reunião, Carmo Luiz também comentou sobre o requerimento assinado pela comissão, solicitando a cópia do processo de licitação para o novo sistema de transporte público municipal, antes de sua publicação. Nós estamos começando a observar um grande movimento social por alguns institutos, o Instituto de Desenvolvimento dos Consumidores, o movimento Minha Campinas, houve um hackathon que eu até participei como convidado, que tratava da mobilidade urbana de uma forma diferenciada. Muitas coisas que eles estão pedindo nisso daí já serão implementadas nessa nova licitação, como é o caso do ônibus elétrico no BRT, ônibus ar-condicionado, só que existem algumas coisas que nós não estamos entendendo ainda. Existem muitos investimentos que devem ser feitos pela nova empresa de licitação e nós não sabemos o que está acontecendo. A Comissão de Mobilidade Urbana, na verdade, ela tem obrigação, é obrigação mesmo, como institucionalmente falando, ela é obrigada a participar do processo, tendo em vista ela ser a representante da população. Programa Empreenda Rápido, do governo estadual, em parceria com o SEBRAE, é lançado aqui em Campinas para facilitar a vida do micro e pequeno empreendedor. Campinas é a segunda cidade do interior a contar com o programa Empreenda Rápido para facilitar a vida da pessoa física ou jurídica que quer abrir ou ampliar o próprio negócio. O presidente da Câmara, o vereador Marcos Bernardelli, esteve no lançamento do programa e elogiou a iniciativa. Vai ser um equipamento público de envergadura ímpar. Nós vamos ter a liberdade aqui, como foi nominado, o poupa-tempo do empresariado, do pequeno e individual empreendedor. Essa parceria entre o Estado, a Prefeitura de Campinas e o SEBRAE, essa sinergia entre os órgãos, é que é possível viabilizar um equipamento como esse. O lançamento aconteceu nesta semana no centro de Campinas e contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que deu detalhes do projeto. O Empreenda Rápido, portanto, chega ao interior de São Paulo, aqui em Campinas, oferecendo cursos de qualificação, orientação para o empreendedorismo, crédito e oportunidades. Então, todos se juntam para que nós possamos realizar o sonho do brasileiro, que é empreender, que é ter o seu negócio próprio, que é poder ter esperança de dias melhores. Portanto, simplificando a vida do empreendedor e dando a ele condições de ter o seu negócio e poder ser bem sucedido. A gente chega nas cidades, acompanha os empreendedores e as empreendedoras, desde com ofertas de qualificação empreendedora, com qualificação técnica. Aqui a gente está oferecendo 300 vagas de curso de qualificação no centro Paulo Souza, qualificação empreendedora do SEBRAE, consultas para regularização das empresas, através da Justiça ESP do SEBRAE, consultoria para que as pessoas possam entender a melhor forma de gerir os seus negócios. E, além disso, a gente também tem o microcrédito, que é um ponto tão importante para os empreendedores. A gente tem microcrédito do Banco do Povo, da Desenvolve São Paulo, do SEBRAE com Juro Zero e de diversos outros parceiros. Mais de 300 pessoas compareceram no lançamento do programa em busca de informações e qualificação para empreender. De acordo com o superintendente do SEBRAE, o programa concentra diversas frentes para ajudar o micro e pequeno empresário. Esse programa vai favorecer muito o empreendedor e as pessoas que estão pensando em empreender. É uma ação nova do SEBRAE, em conjunto com o governo do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Banco do Povo, Desenvolve São Paulo, Associação Comercial. É uma grande frente, com muitas oportunidades para Campinas, para a região, que estamos lançando em todo o estado de São Paulo. O SEBRAE tem vários cursos gratuitos, que o Banco do Povo tem empréstimo a 0,35, que o SEBRAE, depois de uma etapa cumprida, a pessoa consegue, como microempreendedor, obter um empréstimo de 0%, 0%. Então, são situações que a população não conhece e o governo tem a obrigação de divulgar. Para conhecer melhor o programa, o empreendedor pode procurar o Escritório Regional do SEBRAE, em Campinas, na Rua da Abolição, 881, ou pelo telefone 19-3284-2230. O endereço eletrônico é o www.empreendarapido.sp.gov.br. A ideia é facilitar a vida do empreendedor e da empreendedora, porque são eles que geram emprego, são eles que geram economia, e os empreendedores indo bem, a nossa economia vai bem. E a nossa aspiração é que São Paulo seja o estado mais empreendedor do Brasil e uma referência para o mundo. Em reunião ordinária, o vereador Marcelo Silva protocolou um requerimento, pedindo informações à Prefeitura sobre a responsabilidade das válvulas retentoras de esgoto e os respiros no distrito de Barão Geraldo. O vereador Marcelo Silva, do PSD, apresentou um requerimento, onde solicita informações do Executivo sobre a responsabilidade das válvulas retentoras de esgoto e seus respectivos respiros na região de Barão Geraldo. Isso partiu de uma determinada região de Barão Geraldo, de um morador, na verdade, vários moradores, estão tendo alguns problemas com relação à instalação dessa válvula. Essa válvula está ficando muito acima do piso, o que deixa uma obstrução para a PDS, uma obstrução de passagem para as pessoas. Então, a gente quer saber o porquê disso. E mais que isso, tivemos algumas denúncias de que as equipes que estão fazendo lá esse trabalho, elas estão fazendo de forma muito demorada. A gente está pedindo as ordens de serviços de cada execução da Sanás, de cada ponto que precisa ser arrumado, ser refeito. Porque o que nós tivemos da informação foi que demorou aproximadamente um mês para realizar um trabalho que seria feito em um dia. Ainda de acordo com o parlamentar, existe também uma preocupação com a possibilidade de acidentes. A gente quer saber o porquê que ela está em uma posição muito acima justamente do piso, atrapalhando o pedestre e atrapalhando qualquer pessoa que passe lá na rua, podendo até causar um acidente. A moção de autoria do vereador Felipe Marquesi foi aprovada pelos demais vereadores. Na moção, o parlamentar pede que a AB Colinas, a concessionária, tome medidas em um ponto de ônibus localizado na rodovia Santos Dumont. Com 26 votos, a moção número 200, de autoria do vereador Felipe Marquesi, foi aprovada na 49ª reunião ordinária. No documento, ele apela que a concessionária AB Colinas, responsável pela rodovia Santos Dumont, ASP 75, para liberar o campo de visão dos usuários do ponto de ônibus, localizado na passarela de pedestres do quilômetro 69, na marginal da rodovia. É uma demanda antiga daquela população, no qual nós estamos fazendo essa moção de apelo para a concessionária Colinas, para que ela tome providências. Quanto à mudança daquelas placas nessa altura, que é na altura ali do Jardim Nova América, naquela passarela, sentido Viracopos, para que mude aquelas placas de local. Porque muitos moradores daquela região, tanto do Distrito Industrial, do bairro Santo Antônio, também como o bairro do Jardim Nova América, têm solicitado essa mudança. O parlamentar destacou a segurança das pessoas que usam ali o ponto de ônibus. Evita muitos acidentes, porque ali, quando o motorista está na marginal da Santos Dumont, a velocidade é um pouco alta. E, às vezes, ele precisa frear, porque ele não vê ali o munícipe no ponto de ônibus. E já aconteceu acidentes naquele local. Então, nós estamos solicitando para que a Colinas tome essa providência das mudanças, uma mudança simples, mas que faz toda a diferença para aqueles moradores daquela região. O documento agora será enviado à concessionária. Uma moção que nós estamos aprovando na sessão de hoje e, com certeza, toda aquela população ficará muito contente com essas mudanças. Rápido intervalo e, na volta, há previsão do tempo para esta sexta-feira. Será que vai chover? A Câmara sediou um debate sobre mulheres alcoólatras. Tem a agenda de shows para o fim de semana e contratações no Guarani. Em dois minutos. Quem toma o dinheiro no cheque especial é porque ele tem lá um limite de R$ 5 mil. Só que ele tem um limite, mas ele acha que aquele dinheiro é dele. Então, ele avança. Aí, depois, você fala assim, bom, então, e agora? Você vai devolver? Porque você usa alguns dias. Aí, você vai pagar juros desses dias. Ah, não consigo devolver. Pronto. Aí, começa a entrar na bola de neve. Tá certo? Então, aqueles que entram no cheque especial têm que saber que tem que sair. Aquilo é um eventual. É uma urgência. É uma coisa que é inesperada. Então, bateu o carro, problema de doença, teve que, enfim, ajudar alguém, da família, aquelas coisas todas. Mas, se for, por exemplo, ah, eu vou comprar um carro, vou usar um cheque especial. Pronto. Vou gastar comprando eletroeletrônico e outras coisas mais. Vou fazer uma viagem. Aí, é claro, que ele vai cair nessa armadilha, não sabe mais. Quando as pessoas estão endividadas no cheque especial, de novo, a questão é fazer o planejamento financeiro, ver onde é que ela pode fazer para diminuir os gastos. Falar assim, olha, a partir de agora eu vou ter um gasto, né, bem ajustado. E aí, propor o banco. Falar assim, ô, banco, agora eu me ajustei. Agora você pode me ajudar também? Senão, você não recebe. E aí, é a propor. Aí, se o banco não topar, aí o que resta para a pessoa é realmente se tornar a indade plente. Porque ela não vai sacrificar a família, nem ele, para deixar de viver por conta disso. A vida dele é muito mais importante do que o pagamento ao banco. Mas ele tem que propor, ele tem que tomar uma iniciativa. É ideal que não se compre a mochila muito grande. Porque quanto maior a mochila, mais tendência de ter, de colocar mais coisas. Então, uma mochila que não seja muito grande e leve, é o ideal. Amanhã, sexta-feira, o dia fica nublado, com muitas nuvens, mas pouca possibilidade de chuva. A amplitude térmica volta a aumentar, hein? Olha só, mínima de 14 graus logo no início da manhã. Mas no início da tarde, pode chegar aos 26 graus. A Câmara foi palco de um debate importante que atinge muitas mulheres, o alcoolismo. Entidades e pacientes discutiram uma forma de enfrentar e superar o problema que afeta essa parcela da sociedade. Nos centros de debates, um assunto importante. Como as mulheres podem superar o alcoolismo? Acho que o tema que vai ser discutido, debatido hoje, ele é da maior relevância. Desde que Bill e Bob, lá em 1935, fundaram a A, esse movimento que tem ajudado a humanidade a refletir, a discutir, a aprender como tratar desse fenômeno do alcoolismo. E a sociedade evolui, os comportamentos mudam, a forma de enfrentar essa realidade também tem que se adequar aos novos tempos. Então, é um processo permanente de aprendizado. Temos certeza que hoje aqui nós vamos aprender mais um pouquinho, desenvolver melhor o nosso olhar sobre esse fenômeno e aprender como lidar com isso. E de que forma cada um, na sua entidade, na sua área de atuação, como cada um de nós pode ajudar as pessoas. O projeto Colcha de Retalhos reúne especialistas, pacientes e representantes dos alcoólicos anônimos para compartilhar experiências. O encontro explicou como é o alcoolismo feminino no Brasil. O consumo de álcool ou de outras drogas em mulheres tem sido crescente nas últimas décadas, constituindo, com certeza, um problema de saúde pública incapacitante. Em um novo levantamento realizado em 2012, notou-se um consumo crescente do bebê regular. Quando comparado aos dados de 2006, o bebê em binding na mulher evoluiu de 36% para 49%, representando um aumento de 36% na população feminina. A recuperação de pacientes também foi discutida. É um objetivo perseguido. Reconhecimento de que o indivíduo não é uno, mas antes múltiplo, pois há nele forças que o guiam e o controlam, independentes do ego. Olha que coisa maravilhosa. Sente sujeito apenas aquele ou aquela que se sente responsável pela humanidade de um outro ser humano. Trabalhos de entidades para combater o alcoolismo foram mostrados durante a reunião. No Alainon, não se dá conselhos. Na verdade, o que você vai ter é uma troca de experiência que vai desenvolvendo o autodomínio, o autoequilíbrio e que isso pode levar essa pessoa, essa família, esse indivíduo a tomar atitudes com relação a ele próprio, à família, aos filhos, muitas vezes contribuindo para que aquele alcoólico possa tomar uma atitude em relação à sua doença. O fim de semana está chegando e você já sabe o que fazer? O repórter Michel Amorim tem dicas para quem gosta de sertanejo, MPB, samba, tem teatro, exposição, opção para todos os gostos. Confere aí. Olá, esse final de semana tem muita coisa rolando em Campinas e região. teatro, música, exposição, confira a programação que eu separei para você. O youtuber João Sampaio, mais conhecido como Flex Power, chega a Campinas nesse sábado. Sucesso com seu canal que possui mais de 4 milhões de inscritos, o jovem apresenta a turnê Arena Flex Power no Teatro Iguatemi às 3 da tarde. E aí, pessoal de Campinas e região, tudo bem? Aqui quem está falando é Gilbert Cesar e no dia 7 de setembro, agora, nesse sábado, eu vou estar aí no interiorano fazendo um show com o Quesney e o Rogério Vilela. Então, encosta lá para dar muita risada. Tem a sessão às 19h e às 22h. Então, você não tem desculpa para não ir, beleza? Encontra todo mundo lá. Até sábado. Valeu! Tem Rei Leão, o musical, no Teatro Iguatemi em Campinas nesse domingo. A obra é inspirada no filme de animação da Disney. Se você está à procura de uma boa exposição para visitar, presta atenção nessa dica do Shopping Guatemi. Acrediu a ideia de a gente trazer o Oscar Niemeyer junto com o instituto deles para trazer um pouco para a população, um pouco do trabalho, desde as escolas poderem visitar, conhecer o trabalho desse arquiteto que tem alguns projetos, tem um projeto em Campinas também, né? Muita gente não sabia que ele tinha um edifício aqui em Campinas, então a ideia era realmente fortalecer esse pilar cultural para a cidade, algo gratuito que todos tivessem acesso. São quatro salas para percorrer e conhecer a história desse grande arquiteto brasileiro reconhecido internacionalmente. Você começa a exposição com o próprio Oscar narrando um pouquinho sobre o trabalho dele. Ele tinha uma expressão muito forte quanto a cultura também, então ele narra um pouquinho de como ele pensava em cada um dos projetos, alguns projetos que ainda estão engavetados, como que ele começou a construir esses monumentos. Depois, num segundo momento, você tem contato com algumas obras dele ao redor do mundo, então você pode ver tantos croquis que ele desenhou ao longo do período em que ele estava desenhando o projeto e depois uma foto real desse projeto de como ele está hoje em cada um dos países que ele tem as suas obras. Em outro momento, a gente tem um lugar que a gente chama das gavetas do Oscar Niemeyer, que é onde você abre a gaveta e consegue ver algumas obras que teoricamente ficaram engavetadas, que ele não conseguiu colocar em prática, mas que foram desenhadas, que estão prontas para serem executadas. Então, esses projetos também as pessoas vão poder acompanhar todos esses croquis que ele desenhou e teoricamente engavetou. E, por último, a gente tem um espaço para tirar fotos, onde você pode tirar uma foto sua dentro de um ambiente do Oscar para poder levar para casa, para poder digitalizar e poder acompanhar depois em casa um pouquinho do trabalho dele. Vamos de música. Olha esse recadinho. E para comemorar esse mês de setembro, vamos ter várias novidades. Nessa quinta-feira, dia 5, o samba do professor, com a participação especial em Nelci e Fidelis, esse baluarte do samba. Espero todos vocês. Um grande abraço. Sexta-feira, a festa universitária Open Bar Direito à Fantasia 2019 traz para Campinas a dupla Matheus e Cauã. O show vai ser no Prime Hall e a casa abre às 11 da noite. Ainda na sexta-feira, o cantor Zé Felipe se apresenta em Santa Bárbara do Oeste. O jovem cantor segue os passos do pai, o também cantor Leonardo. Ele se apresenta na Apple Club, a casa abre às 10 da noite. Sábado, o cantor, compositor e instrumentista Lulu Santos se apresenta em Jaguariúna. Ele traz seu novo show, no repertório, músicas de seu novo álbum para sempre, além de seus maiores sucessos. O show será na Red Eventos e está previsto para às 11h30 da noite. Tem sertanejo no sábado em Campinas com Bruninho e Davi. A dupla de cantores e compositores é formada pelos amigos de Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Anota aí. A apresentação será no Vidote Eventos e a casa abre às 10 da noite. Alô, alô, Campinas e região. Aqui é o Péricles convidando todos vocês para estarem com a gente no Parbode do Péricão no Campinas Hall dia 8 de setembro. Você não pode perder. Estou te esperando, hein? Para encerrar, a orquestra Patrulheiros Campinas se apresenta neste domingo às 5 da tarde no Teatro Castro Mendes com entrada gratuita. O concerto especial faz parte da programação do mês Carlos Gomes. E essas foram as dicas de hoje. Na próxima semana eu volto com muito mais. Tchau. Tchau. Apesar do Campeonato Brasileiro da Série B já estar no segundo turno, o Guarani segue se reforçando e ontem apresentou dois atletas. Esta quarta-feira foi de apresentações no estádio Brinco de Ouro. O atacante Nandos chegou do Botafogo da Paraíba. O outro reforço é o volante Felipe Guedes, contratado junto ao ABC de Natal. O meio campista em entrevista coletiva falou sobre o rebaixamento da equipe potiguar no Campeonato Brasileiro da Série C e diz que acredita que isso não vai acontecer com o Bugri. O que houve lá não foi só dentro de campo, mas teve muitas coisas externas que acabaram prejudicando nós, atletas. E quando eu cheguei aqui eu vi que isso não tem nada a ver com o que aconteceu lá. E falta muita rodada, falta muita rodada, 18 jogos ainda para acontecer muita coisa. E provavelmente a gente não vai cair. A gente tem um grupo bom, conheço poucos. Cheguei faz pouco tempo, mas o que eu pude conhecer eu vi que é um time de qualidade, os atletas têm muita qualidade. e com certeza o Aguaranê não vai cair. Fica a expectativa então se vai dar certo essas duas contratações que chegaram aí de última hora. Olha só, a Fundação José Pedro de Oliveira, responsável pela Mata Santa Genebra, abriu hoje as inscrições para mais uma edição da Caminhada Noturna na Área Verde. A atividade acontece no dia 12 de setembro às 7 horas da noite. O percurso tem 5 quilômetros. Durante a atividade, monitores vão apresentar a biodiversidade da Mata Santa Genebra, além de informar sobre os aspectos históricos e culturais da mata. Dúvidas pelo e-mail contato.fundacal arroba fjpo santagenebra.sp.gov.br Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã ao meio de meia ao vivo. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.